E lá pra lhe tua canhosa, hoje é pra ir aos meus E afirado nos braços dos paisinhas Mas chega a esta de graça e tal graça E a casa também que eu quero Laradai 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 Para terem feito da casa o que quiser De lavoura que me nasce em casa minha Pois se a casa reconheceu o que foi o meu namoro A ideia que nunca vai estudar É nos recordações do valor E nos trabalhos o monstro que eu vou procurar esquecer Agora não vai meses dias beard Pois dá-me laat-lou de ódio Já disse que me ítive Pois dá-me na tua verdade Já disse que me ítive Já disse que me ítive Não vai ser steam Obrigado.